Onde estudou o Cal, na Universidade de Oxford, aí começaram a queimar os livros de Thomas Paine. Imagina esse homem, responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, ele resolveu seguir para a França e abraçou de tal maneira os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa de 1789, que três anos depois, ainda que estrangeiro, o elegeram constituinte francês. E nessa qualidade, em 1795, ele escreveu um ensaio, que você pode notar aí, na página 177, está escrito Justiça Agrária, tem 20 páginas, está em português, onde ele explica de maneira muito clara por que todas as pessoas devem partilhar da riqueza da nação. Ele disse que, ali na América, onde ele tinha morado, não enxergou o tamanho desta inscrição de pobreza, quanto nas vidas das cidades europeias de 215 anos atrás. Por quê? Na América, a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava, de bom senso, que uma pessoa que cultive a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse, pudesse destinar uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria. E este fundo, uma vez acumulado, permitiria que se pagasse a todas as pessoas naquele país, e essa era uma proposta para todos os países, o pagamento tanto de uma renda, de um capital básico, quanto de uma renda básica. E isto, como um direito inalienável da pessoa de participar da riqueza daquela nação, que lhe foi retirada quando instituída a propriedade de barro. A ninguém deveria ser negado. Mas será que já há algum lugar do mundo onde isso, de alguma maneira, foi aplicado? A senhora conhece? Quem aqui já esteve lá e conhece, pode nos dizer. Por favor, levante a mão. Não é possível? Vocês acham que não existe uma coisa como essa? Existe, sim. Eu já fui lá. Querem saber como é? Pode vir aqui e te mostrar. Pode subir para conhecer melhor. A senhora. Por favor. Como é a senhora? Atlético. Atlético. E a senhora? Maria Inês? Maria Helena Henrique? Então, veja só. No início dos anos 60, o prefeito, um pouquinho para cá, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, chamada Bristol Bay, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Mas boa parte da população ainda continuava pobre. Acontece ainda alguma coisa assim em Guarulhos. Aqui em Guarulhos é gerada tanta riqueza. Imagine só a riqueza que é gerada no aeroporto internacional de Guarulhos e na faculdade de NAC e em todas as indústrias e empresas que hoje aqui, não é verdade? 5% Pois bem, o prefeito, então, poderia ser o prefeito Almeida, disse assim, olha, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto é contra. Teve enorme dificuldade. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que, 10 anos depois, ele se tornou governador do estado do Alasca. E então, o Alasca, no final dos anos 60, tal como o Mosa agora no Brasil, ali no fundo do Oceano Atlântico, descobriu na Baía de Prudo, enorme reserva petrolífera. Então, aquele ex-prefeito J. Hammond, governador do estado do Alasca, aquele oitão bem seguido que eleito governador, em 1976, ele disse aos seus 300 mil habitantes, cidadão do Alasca, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não era renovável. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes à exploração dos recursos naturais, como o petróleo e outros, e instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que a ideia fosse debatida e aprovada por todo o povo. Por 76 mil a favor, 38 mil contra, 2 para 1, venceu a proposta e aprovada como emenda à contribuição pela Assembleia Legislativa. E então, aqueles recursos passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca em títulos de renda fixa e US Ponds, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive, do Itaú, do Bradesco, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, das 30 empresas mais operativas do Brasil, que significa que nós contribuímos para que isso aconteça lá, e mais empreendimentos imobiliários. E o valor do fundo permanente do Alasca evoluiu de cerca de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para 40 bilhões de dólares recentemente. E cada pessoa residente no Alasca, desde que há um ano ou mais, entre 1º de janeiro e 31 de março, preencheu o formulário de uma página só. Permita-me perguntar na sua família, quantos são? Duas. Duas pessoas, e na sua? Quatro. Então, vamos supor que estejam vivendo no Alasca. Entre 1º de janeiro e 31 de março, se preencheria um formulário, o Sr. Arlete Galhardo, moro... Eu vi. Moro em tal endereço que em São Paulo, na vida prudente, precisa convencer o Alasca, sabe? Trabalho aqui, eu estudo aqui na faculdade de Eniaca, trabalho aqui na faculdade de Eniaca, não precisa dizer qual o seu patrimônio, qual o seu... depósito do seu rendimento. E o nosso rendimento, precisa dizer que está residindo aqui há um ano ou mais, é a única exigência. Se viajei no ano passado, fui para conhecer, fui verificar o que o Estrador se me contou, para ver se funciona lá no Alasca, verifiquei que realmente está certo e tudo, mas estou aqui, continuo aqui e preencho pelas crianças até 18 anos, daí para frente cada uma por si, e poucas perguntas adicionais. Duas pessoas que ele conhece, testemunham essa declaração verdadeira, e quem assim procedeu, desde o início dos anos 80, foi recebendo os primeiros 300, por exemplo, 500 e assim por diante. Em 2008, foram, do fundo permanente da Alasca, 2.069 dólares. E a governadora Sara Pele, então, ela até achou que seria bom distribuir do orçamento mais 1.200, mas só do fundo permanente do Alasca, para cada cidadão ali residente, receberam mais...